Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você a partir de agora. Estamos vivendo uma terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. E vamos juntos unir a nossa fé nesse momento, formando uma grande corrente de fé, de oração, de esperança, a apresentar as nossas causas diante do Deus que tudo pode, diante do dono do ouro e da prata, daquele que pode reviver, daquele que pode trazer à existência as coisas que não existem, daquele que pode vivificar os mortos, daquele que pode trazer esperança ao cansado. Deus maravilhoso, de graça, bondade e misericórdia, eu me apresento diante de ti agora, colocando os pedidos dos meus irmãos e irmãs, pessoas de todas as partes do Brasil e alguns outros países ao redor do mundo que nos acompanham aqui, e que nessa madrugada colocam diante de ti os pedidos de oração. São muitos os clamores, são muitas as petições, e eu sei que tu conheces o coração de cada um, porque o Senhor não olha para a aparência, o Senhor vê o coração. E o Senhor sabe da sinceridade de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que coloca aqui a sua oração. Por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, passeia por esses comentários, verifica cada pedido. Há pessoas clamando por uma porta de emprego, meu Deus. Quantas e quantas pessoas precisam urgentemente de um emprego para então honrar os seus compromissos, ganhar o pão de cada dia, levar o sustento para dentro da sua casa. Há outras pessoas, meu Deus, que se aventuraram a abrir os seus próprios negócios, e agora endividados que estão, estão desesperados, meu Deus, chorando, clamando, pedindo por um milagre financeiro, por um cliente que apareça, por alguém que possa socorrê-los nas dívidas, nessas situações desesperadoras, meu Pai. Por isso eu apresento diante de ti essas pessoas que não têm nenhum recurso, não sabem o que fazer. Meu Deus, estenda a tua mão, libera a tua bênção, abre as janelas do céu, ó Pai, e que essa pessoa possa experimentar de um milagre na sua vida. Essa pessoa já bateu em tantas portas, meu Deus, e só recebeu não, e não, e não. E agora eu apresento diante de ti, ó Pai, para que o Senhor possa ser o Deus da provisão, o Jeová Jirê, nessa vida, e que o Senhor levante pessoas que possam abençoar essa vida, que possam socorrê-la nas suas necessidades. Só o Senhor é que pode fazer isso, meu Deus, e é em ti que eu confio, é em ti que eu apresento a minha devoção, a minha esperança, Pai querido, de que o Senhor vai socorrer, atender essas pessoas, porque elas também não têm a quem mais recorrer, é só o Senhor, meu Deus. Mas eu sei que tu és um Deus bom, um Deus gracioso, misericordioso, e a tua misericórdia está se renovando nesta manhã, inclusive sobre os pecadores, aqueles que estão, Pai querido, vivendo uma vida completamente distante dos teus caminhos. Há uma pessoa que clicou aqui, ó Deus, e sentiu saudade de um tempo em que se colocava em oração, acordava pelas madrugadas e clamava pelos seus irmãos, e ela está afastada, ó Deus. E ela veio para esta oração, pedindo o Senhor, fala comigo. O Senhor ainda me ama, o Senhor ainda me aceita, será que eu ainda posso ser uma pessoa usada por ti? E nesse momento o Senhor está dizendo para você, claro que pode. O Senhor te ama e a maior prova de amor foi entregar o Filho unigênito para morrer numa cruz, para pagar pelos pecados que você já cometeu e que ainda irá cometer. Então, assim como Jesus ensinou que um dia um filho saiu de casa, levou parte da herança, abandonou o seu lar, fugiu do seu pai, do seu irmão, e foi para um lugar distante. Gastou tudo, ficou sem nada, foi guardar porcos. Mas diante daquela situação terrível, ele se arrependeu, caiu em si, resolveu voltar, apreensivo, sem saber se o pai receberia ou não, mas aquele pai sai correndo ao seu encontro, abre os seus braços e o recebe com o filho, como um filho com honra. Meu Deus, que essa pessoa possa se sentir abraçada por ti, acolhida e reintegrada à família da fé. Quero pedir também pelas muitas pessoas que estão sofrendo, algumas delas estão acamadas, clamando por uma intervenção na sua saúde. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca em cada pessoa que está sofrendo com uma enfermidade. Há muitas pessoas com dores terríveis que não as permite ficar tranquilas, viram para um lado, para o outro, a dor está em todo lugar. E elas clamam por um alívio, por um refrigério. Nesse momento, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa abraçar essa pessoa e que ela sinta um alívio. Que ela sinta a tua presença agora, Senhor, tirando essa dor, amenizando o seu sofrimento. Que ela possa ser agora acolhida em teus braços. Que ela possa se esquecer dessa dor, desse sofrimento. E que ela possa se concentrar apenas na tua palavra. A tua palavra que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores. E a palavra que diz pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A tua palavra nos mostra que Jesus, por onde andou a todos, ele curou. Por onde ele passava, as pessoas que o tocavam, tocavam as suas vestes, eram curadas de toda sorte de enfermidades. Por isso, não há nada demasiadamente difícil, não há nada impossível ao Senhor. Socorra essas pessoas com uma cura divina, meu Deus, que elas possam ser curadas. Pai querido, eu quero pedir também pela união das famílias. Quero apresentar diante de ti pessoas que estão sofrendo em um casamento destruído. Pessoas que foram vítimas de traições, adultério. Pessoas que foram vítimas da mentira, da fofoca. Entraram em discussão, em contenda, e o lar foi destruído. A paz se foi. O inferno se estabeleceu ali de brigas, discussões e até mesmo agressões. Mas eu sei que o Senhor é Deus poderoso, Deus forte. E tu podes todas as coisas. Por isso, eu te peço, meu Deus, estenda a tua mão agora sobre esse casal. Que vá embora todo o espírito maligno que os levou a esta destruição. A essas brigas, a essa traição. Que o espírito maligno que estava fazendo bagunça nessa vida, vá embora agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno todo o espírito imundo, maligno, que veio para separar e para causar intrigas nessa família. Eu ordeno, vá embora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero também clamar para que o Senhor venha a trazer paz, serenidade e tranquilidade para as pessoas que têm um sentimento, Pai. Parece que elas têm um sentimento de gente que as persegue. E eu sei que isso não vem de Ti, meu Deus. E isso também não é de natureza, meramente psicológica. Mas há uma influência maligna nisso. Por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, liberta essa pessoa desse sentimento agora. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer cair por terra agora esse sentimento. E que ela sinta-se livre, completamente livre, liberta. E que ela sinta-se guardada, amparada, acompanhada pelos anjos do Senhor. Porque a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Meu Deus, que se for para ela sentir uma presença invisível e espiritual, que seja a presença do anjo do Senhor guardando, cuidando a entrada e saída. Meu Deus, que ela sinta a tua presença. A presença do Espírito Santo, doce e consolador. Aquele que foi enviado para trazer a nós o consolo, a direção, o cuidado. Meu Deus, que essa pessoa possa agora sentir-se completamente liberta disso. Que ela possa sair com a certeza de que o Senhor está acompanhando, que o Senhor está cuidando. E que o Senhor está livrando de todo o mal. E que tudo que acontecer sirva para glorificar o nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir para você, mais uma vez, me ajudar na propagação dessa palavra. Mande aos seus contatos, aí no Facebook, no WhatsApp. Mande nos grupos. Não tenha vergonha de enviar a palavra de Deus, a oração da fé que pode salvar o doente. Compartilhe, aperta aí o gostei, assim você ajuda muito o canal. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê vitória. E que você possa deixar nos comentários os seus pedidos de oração. E também os testemunhos daquilo que Deus fez na tua vida. Para a honra e glória dEle. Amém. Amém.